Cal Costa, nada mais. Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces numa festa Eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu só pergunto onde vais Mas se quiser saber se voltas logo You don't know Nada mais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu demais Amanhã será jamais Amanhã será jamais Tem uns amigos Que você precisa visitar Se não sou feliz São só ciúmes Nada mais Mais de uma vez Flagrei seus lábios Na intenção do nome de outro alguém Mas se quiser saber O que eles carlam Você diz Tudo bem Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu demais Amanhã será jamais Jamais Ou vão dizer que são tolices Ou vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu demais Seja feliz Fazer drilled carbono 00 e Antônio São Histórias Ouçam Mas tudo que você precisa Não dá pra disfarce Os Ouçam Não dá pra disfarce Eu Bill Tchau!